Olá, bem-vindo à nossa barbearia. Sua primeira vez por aqui? Ai, que ótimo, fique à vontade. Você quer que eu mesma te atenda ou tem alguém da sua preferência? Qualquer coisa eu posso chamar sem problemas. Eu? Tudo bem, então. Pode se sentar que eu vou te atender, tá bom? E aí, você aceita uma água, um café? Tá. Se você quiser, pode me pedir, tá bom? Como você conheceu a nossa barbearia? Ah, você veio pelas redes sociais. Que legal. Pois é, nós viralizamos. Um influencer veio até aqui, fez um vídeo, postou. Resumindo, viralizamos no TikTok, no Instagram e no YouTube. Ah, nós ficamos muito gratos a essa influencer, né? Afinal, ele trouxe muito reconhecimento ao nosso trabalho. Nos tornamos a barbearia mais famosa da cidade. E aí, a gente também vê a força e o poder das redes sociais, né? Como as coisas mudaram, não é mesmo? Eu vou colocar aqui em volta de você, tá bem? Pra não te sujar. Mas então, fico muito feliz de você ter vindo, né? Por esse meio. E o que vamos aprontar hoje? Você quer cortar o cabelo e aparar a barba? Sem problemas. Como você gosta do seu corte de cabelo? Máquina dos lados, tesouro em cima. Perfeito. Pode deixar comigo. Eu vou começar. Umidificando o seu cabelo. Bem de leve. Com licença. Você costuma cortar o cabelo de quanto em quanto tempo? Seu cabelo costuma crescer rápido? Ah, entendi. Então, tá bom. Eu vou começar, então, com a máquina, tá bem? Vou fazer tipo um degradê. Começando Pelo mais longo aqui em cima. Ok. Agora, uma máquina um pouco mais curta aqui no meio. E por último, o mais curtir embaixo. Fica um degradê Bem, bem sutil Quer dar uma olhadinha? Pode olhar Ficou bem sutil, né? Certo Depois fica tranquilo Que eu vou ajeitar O pezinho, tá bom? Eu vou cortar agora Aqui na parte De cima Com licença Você gosta de deixar aqui um pouquinho maior? Tá, sem problemas Ok Deixa eu dar uma penteada Certo, vou continuar aqui Deixa eu ver aqui com o dedo mesmo agora Seu cabelo é bem agradável de mexer Certo Certo Ok Agora eu vou dar uma secada Tá bem? Tá 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 Prontinho Nós somos bem eficientes e rápidos Certo Agora Eu vou passar uma pomada Aqui no seu cabelo Pegar aqui uma quantidade boa Ok E vamos dar essa modelada Vai ficar bem legal Sem nada já ficou maneiro Esse é um lado bom, né? Quando a gente corta E faz um corte que fique bom Até mesmo sem ajeitar Você gosta mais pra direita ou pra esquerda do seu cabelo? Sem problemas Ok Agora eu vou só dar uma ajeitadinha Aqui Tá bem? Ok Que dá uma olhada Vê o que você achou? Gostou no corte? Ai, que ótimo Certo Vamos então Com licença Novamente Vamos então Pra sua barba Tá bem? A minha tesoura E eu vou só tirar esses pelinhos Que tão um pouco fugitivos Aqui na sua barba Deixa Deixa Eu dou uma baixada agora, tá bem? Velo amor Come a gente Velo amor 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 Vou agora ajeitar também o desenho da sua barba. Tirar os excessos daqui do pescoço e daqui de cima também. Deixa eu ver. Ficou muito legal. Certo, agora para finalizar, vou passar um óleo para hidratar a sua barba. Posso? Vou passar aqui na minha mão. Vou espalhar. E olha que cheirinho agradável. Nossa, muito, muito bom. Se eu tivesse uma barba, com certeza ela seria a mais hidratada e a mais cheirosa da cidade também. Certo? Vamos lá. É bom também dar uma massageada aqui, sabe? Ativar também a circulação. Ao mesmo tempo que a gente dá essa hidratada aqui na sua barba, ela vai ficar muito boa até de tocar, sabe? Vou passar aqui direitinho. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito. Muito bem. Muito bem. Espinhar aqui. Novamente. A escovinha. A escovinha. Maravilha. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Dá uma olhadinha no espelho. Me diga se há algo que eu ainda tenho que mudar. Você gostou muito? Ai, que legal saber disso. Muito bom, deixa eu tirar aqui então, aqui em volta do seu pescoço. Certo? Não se preocupe, depois eu dou uma varredinha no chão. Bom, então, mais alguma coisa que eu possa estar te atendendo hoje? Ah, fico muito feliz que você tenha gostado. Sempre que você precisar, me chama Maria Luiza, tá bem? Então tá bom, pode ir lá acertar, tá bom? Nada, o prazer foi todo meu. Juliana, foi cabelo e barba, tá bom? Tá bom, tchau!